O que é o problema pro seu início de carreira? Ser filho de quem você é? Então... Ou não? Ou te ajudou? É. É, na verdade, problema não deu. Existiam comparações, porque enquanto eu tô na categoria de base, né, ainda tem aquele negócio, porra, tá lá porque é filho do Vladimir e não sei o quê, até você estrear e realmente provar... Categoria de base onde? No São Paulo. E por que não Corinthians? Cara, eu vou te falar que eu fui no Corinthians. Fui no Corinthians, fiquei quase três semanas no Corinthians fazendo o teste. Quantos anos, Gabo? Eu devia ter meus 15 anos. Pô, já era mais velho. Eu acho que todo mundo sabe, mas só pra contextualizar, o que é filho do Vladimir, que é o jogador com mais partidas disputadas pelo Corinthians, tem um busto lá no Parque São Jorge, um lateral icônico, histórico, escreveu um livro recentemente sobre a trajetória dele, que é um dos líderes da democracia corintiana, só pra situar a galera aí. Esse foi o inferno. Então, e aí essas comparações existiam, né, no começo até eu estrear pelo profissional e realmente mostrar a que tinha vindo no esporte. Porque normalmente acontece isso, né, os filhos de jogadores, amigos do meu pai e tal, é difícil porque a gente tem uma outra realidade enquanto criança, né. Hoje eu vejo isso, meus filhos têm essa realidade. Se eles não tiverem vontade pra ser profissional, eles não vão ser profissional. Não vão ser profissional. Porque acham que meu pai foi jogador e eu vou ter facilidade ali e ali. Então, enquanto você não prova realmente pra que veio, né, aconteceram as comparações. O teu pai levava de boa essa tua situação. Eu tô falando isso porque, gente, como eu conheço o Gabriel há muito tempo e eu sempre vi muita naturalidade nas ações do Gabriel, eu sempre achei que ele levou a vida dele de uma forma natural, sem colocar a pressão de ser filho de quem ele é. Eu acho que foi benéfico pra você, eu acho que agir dessa forma, ou eu tô enganado? Não, foi, sem dúvida nenhuma. Por quê? Em relação a isso de comparação, pra mim sempre foi um orgulho muito grande ser filho do Vladimir, do ícone dentro de campo e pra mim fora de campo também. Então, se me comparavam com ele é porque realmente eu vou ter que atingir um nível onde essa comparação não vai deixar de existir, mas eu vou ter a minha própria identidade, entendeu? Então eu pensava assim. Então eu sempre agi com essa naturalidade, porque no final das contas eu cresci no meio desses caras, que era Zico, Cláudio Adão, meu pai, Edu, do Santos, Rivelino. Então eu cresci assim, nesse ambiente de que era tudo natural, ou seja, quando os meus amigos da escola falavam cara, não acredito que você tava com o Ademir da Guia esse fim de semana, que eu não sei o quê, eu falava, é tipo o meu tio, né? É, o tio Ademir, vai lá em casa. O tio Ademir, que é horrível. Irrível, Rivelino, jogou a Copa do Mundo. Então, muito louco, Sócrates e tal. Então eu cresci com essa naturalidade, eu acho que isso me ajudou, no final das contas, não ficar com essa pressão de que, puta, eu tenho que jogar, tenho que jogar, porque senão os caras vão falar, pô, é, só tá lá porque é filho do Vladimir. Então, eu acho que foi natural por isso. A história do Vladimir, assim, quando você foi tomando conhecimento da representatividade dela, o quanto ela foi entrando na tua casa, você falou que sempre se espelhou também no jeito dele. Você sabe que eu me surpreendo até hoje. Até hoje. Surpreendo até hoje. Porque eu, como filho, eu tenho uma visão, né? Então, eu vejo, pô, cansei de ir em evento com meu pai, e eu vejo gente chorando, abraçando ele, chorando. Eu falava, cara, mas que loucura. Então, eu acho que, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente não tem noção do tanto que ele representa para a torcida do Corinthians, né? E, principalmente, naquela fase da democracia corintiana, eu falava assim, é um cara que você conhece, é um cara super querido, é um cara que é difícil algum torcedor de outro time falar, pô, que nem, por exemplo, tem alguns que são ídolos no time, e o outro time, né? Não pode nem escutar falar o nome que é rival. Esse cara, eu vejo palmeirense falar, pô, o seu pai, cara, olha, eu não torcia contra porque eu era palmeirense, mas que cara querido, que cara sempre com sorriso no rosto. Então, essa representatividade que ele tem para o torcedor corintiano, eu me surpreendo a cada dia com histórias... Mas você, moleque, você, moleque, assim, você tinha noção ou foi, enfim, mais depois, assim, que você parou, que você foi, ou que você virou jogador, que aí você foi entendendo? Eu tinha, eu tinha noção, porque meu pai sempre foi um cara que sempre conversou muito com a gente, e ele era um cara super culto, ou seja, tem várias palavras que hoje, quando eu falo uma palavra, que na época eu falava, nossa, que palavra difícil, só meu pai fala essa palavra, sabe? Então, eu tinha essa imagem dele de realmente um exemplo a ser seguido, sabe? Então, eu procurei seguir os caminhos dele, então, eu acho que eu criei essa noção, né? Desde pequenininho.